E aí, povo bonito, tudo bem? Tô aqui, tô em casa Tava... Tava olhando uns vídeos no YouTube aqui de um rapaz que eu sigo lá Uns comentários que ele faz Tá lá, tava olhando lá Aí terminei... Ai, que dói nas costas Ai, vai pegando uma idade, vai ficando com dói nas costas Terminei agora de... De passar... As camisas, as calças Amanhã eu já... Já volto a trabalhar de novo Foi eu A semaninha de folga E o baile segue de novo Aí trabalha no meu emprego ainda E vendo um lanche nos dias de folga Vai ser um horário que eu vou trabalhar Vai ser um horário um pouco... Meio comprido, que se fala no dia, né? Mas... Vai ser bom depois que vai ser... Vai ser bom Não vou trabalhar todos os dias É... Ou a escala de serviço Aí... Não sei se vai ser... Qual que vai ser minha escala no início Mas depois vai ser melhor Olha aqui quem tá aqui de novo Lolo... Lolo... Lolozinha Oi, Lolo... Tá guarapiando aqui desde... Não deixou dormir essa noite só guarapiando Ah, olha aqui Lolo... Lolozinha Tá aqui com os olhos que são as bolitas Tá vendo coisa aqui de certo Eu vou passar um vídeo daqui um pouco pra vocês Sobre... O negócio dos lanchinhos Tipo com salgadinho que eu fiz Que a gente pegou... No mercado a gente pegou aquele salgadinho Depois eu vou postar ali Acho que agora... Acho que eu vou postar... Vou postar... Vou postar esse aqui primeiro Daí de noite aí Pra umas oito e pouco eu posto outro Então tava... Só vim avisar vocês que a partir de amanhã já começa um outro ciclo também na minha vida Mais um ciclo novo Aí, gente... Cheio de ciclo Tudo que sai pra lá e pra cá é ciclo É assim mesmo, não adianta Aí teve umas pessoas ali que eu fiz aquele vídeo Aquele dia lá que estavam conversando Comentando sobre eu e a Mari e tal Que não era pra me brigar com ela Bom, mas eu a gente não vou falar sobre o assunto Acho que é um pouco meio constrangedor algumas coisas Acho que tem pessoas que não gostam Nem eu gosto E ninguém vai gostar A gente tá num clima meio tenso Bem tenso Mas tá tudo bem Tá tudo tranquilo Na paz da maciata Faz parte Daí... Semana agora Então, a partir da manhã eu já começo o meu outro desenvolvimento do trabalho lá Tô faceiro Ele tá indo lá Vai ser bom Aí depois eu tenho... Tenho que passar mais algumas coisas pra vocês na cozinha Hoje eu fiz mais uma maionese daquelas verdes Ficou bem boa Aí, que nem eu tinha comentado da manhãs vermelha Que ela ficou... Ficou bem intermediária Tava faltando algumas coisas pra deixar bem... Bem agradável Pra ficar gostosa de começo E essa semana agora... Agora eu vou ir fazendo devagarinho, né? Eu quero fazer também uma... Uma saladinha no pão Pra vocês experimentarem Que é bem gostoso também Quando vem visita, sabe? Quer fazer alguma coisinha rápida ali Só pra dar uma... Uma quebra ali Eu vou ensinar vocês a fazerem uma coisinha bem pequenininha Bem bom, bem gostosinho Tá bom? Então... Ah, acabei de lembrando Pessoal, tava de aniversário dia 10 de abril agora Ficou 32 anos É... E olha, eu sou novinha Carinha aqui, ó De novinho Mas eu sou veinho já Já sou rodado também Por isso que eu falo Que eu não tenho mais... Mais... Mais saco pra tá reclamando das coisas Eu não acho... Eu não... Ai, meu Lolo Ai... Eu não acho... Eu não acho com o que tá brigando Com o que tá implicando Não gosto das coisas Eu acho que eu já deixei bem claro Pra algumas pessoas Pra outras Não vejo maldade nas pessoas Porque... Eu não sou elas Cada um tem o seu livre-arbítrio De escolher De julgar Entre aspas Julgar Só julga Quem não presta Isso eu aprendi na minha vida Sempre Sempre tive pessoas Que estavam sempre ali Junto comigo Daí a outra junto Falando mal daquela Aí realmente eu via Que aquela que tava falando mal Da outra pessoa É aquela ali Que não deveria... Não presta, sabe? Porque ela já tá falando mal Da outra pessoa Então eu convivei bastante Com pessoas assim Muito desagradáveis Suportáveis É... Olha aí, ó Eita, gurizadinha Demota Como andando Então, assim, ó Se quiser entrar no meu canal Entra Se não quiser Pra mim Tudo bem Não venham querer Falar de maldade Ver maldade Onde tem brincadeira Tem risada Porque eu tô sempre rindo Sempre brincando Duas piruadinhas Duas risadinhas Pulseia Maria Pulseio aqui Pulseio aqui Mas isso é tudo coisa saudável, tá? Só que, assim, ó No... No momento que... Tipo... Eu sou um cara muito legal Muito querido, certo? Mas eu também, assim, ó Eu tenho coisas que eu não gosto Eu não gosto de mentira Entendeu? Eu não gosto de pessoas arrogantes Eu... Ó... Eu te trato Da forma Que tu me trata Certo? Esse deixa eu deixar bem claro pra vocês Do jeito que eu trato as pessoas É o jeito que elas me tratam Se a pessoa for arrogante comigo Automaticamente eu já vou dar um bom dia Boa tarde pra ela Vou vir as costas e... Depois passo o cumprimento Mas nunca mais chego perto Pessoas arrogantes assim Pessoas que mal caráter Também não... Não gostam Tô sempre... Tô sempre rindo e brincando, gente Sempre rindo e brincando Sempre fazendo brincadeira Sempre que eu posso fazer Eu faço O que eu não posso Eu não faço E se eu tiver tirado De mim pra te ajudar Eu te ajudo Então é assim, tá? Então eu queria agradecer a vocês Por participar desse tempo Que eu tô no canal Já faz um tempinho Era pra ter bastante coisa Ter... Ter fuchicado Ter mentido Ter feito bastante besteira Já nesse canal aí Pra sempre tá arrumando o ibope Pra ver as visualizações Que nem falam Mas eu prefiro Uma coisinha mais serena Mais legal Que vai ver Vai tá aqui Eu vou tá brincando Vou tá falando E vou tá me divertindo com vocês, tá? E sendo aquela pessoa espontânea, né? Olha aqui, gente Lolo Ai, a Lolo é o dia inteiro Atrás de mim Não pode me enxergar Esse bicho Se tivesse um cachorrinho Pra cagar De pau Pra brigarem Pra brincarem Pra cima e pra baixo Mas não tem Não tem Mas a Muni A Muni tá lá com a mãe Então é isso Só vim deixar um recadinho Pra vocês, tá? Que não precisem ir lá Imaginarem coisa E quererem Falar coisa Que não existe Sabe? E se caso acontecer De eu botar a colher na boca Eu só tô explicando Pra vocês O vídeo Falou que sem querer Que tá aquele tipo Ah, eu que como Eu que vou fazer, entendeu? Soprar a sacola Que a mulher Ah, eu não gostei De ter soprado a sacola Problema é teu Mas é uma explicação Entendeu? Aqui a gente dá Essas rateadas Não é profissional Aqui é só um canal Que eu tive a oportunidade De obter esse canal De ter esse canal, né? E daí seguir Porque tem bastante pessoas Que gostam de mim Outras Não sei se gostam Eu também não faço diferença Nenhuma se não gostam E é isso Tá? Espero que vocês entendam Que vocês gostem E vamos levando então Vamos levando o canal Devagarinho Vamos conversando Vamos brincando Vamos rindo Vou fazer meus dia a dia De trabalho Pra ver agora Pra vocês me acompanharem Também Que é longinho Esse lugar é muito bonito Futuramente eu vou mostrar Pra vocês onde é que é Tem piscina Tem de Tudo que tu imaginar Tem Tudo que tu perguntar Pra mim Querer saber De lá também Eu vou passar pra vocês Então vou fazer o máximo Pra Pra deixar mais Mais real O meu dia a dia Tem pessoas que São donas de casa Que olham Que me chamam Que vem conversar comigo Até no Instagram Todo dia eu mando mensagem As mesmas pessoas Até eu gosto Respondo Às vezes não respondo Pra mostrar pra vocês Como é que é Assim a rotina Do dia a dia Às vezes é bom Às vezes não é Às vezes tá Tá triste Tem magoado Chateado Mas é assim mesmo Tá? Então eu queria mandar um beijão No fundo de coração De todos Pra vocês E muito obrigado Por estarem no meu canal Eu sei que Poderia ser mais legal Se eu tivesse Mais tempo Às vezes mais vontade Força de vontade Que eu ando bem cansado Também de algumas coisas As coisas que vem me incomodando Vem me estressando Vem me tirando um pouco a paz Isso aí tá me estressando bastante Aí eu acabo não gravando Dando um tempo Sabe? Daí É bem complicado Tá bom? Então fiquem com Deus Se cuidem Até o próximo vídeo Tchau e obrigado